Olá, meu nome é Marcos e hoje nós vamos ver climogramas do Brasil. Olhe para esse climograma que está sendo apresentado. Lembre-se, as barras em azul na vertical demonstram quantidade de chuvas. A linha horizontal indica temperatura. Muito bem, olhe para esse gráfico. O gráfico está dizendo que as chuvas estão concentradas no verão e que o inverno é a estação mais seca. A linha da temperatura está no alto e cai um pouquinho só no inverno. Esse cai um pouquinho significa que a amplitude térmica é pequena. Em torno de 5 graus é a diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio. Muito bem, neste clima então, as temperaturas médias giram em torno de 22 graus. As chuvas concentradas no verão chegam a atingir cerca de 2 mil milímetros. Já o inverno é seco, o ar muito seco, sem muita umidade, o que é prejudicial, inclusive, à nossa saúde. Esse é o clima predominante no Brasil. Lembra daquela musiquinha? Moro num país tropical. Isso, esse é o clima tropical, predominante no nosso território. Esse é o tropical semiúmido. No centro do Brasil, onde você tem ali o Mato Grosso, onde você tem Goiás, são áreas muito distantes do mar. Muito distantes do litoral. Isso torna esse clima mais seco ainda no inverno. Muito bem, olhe para esse outro climograma. Isso ocorre no litoral, principalmente no litoral nordestino. O seu climograma está apontando. No litoral nordestino, as chuvas se concentram no inverno, em função do encontro da massa de ar polar com a tropical atlântica. Então, esse clima é chamado de clima tropical úmido, ou clima tropical atlântico, ou clima tropical litorâneo. Chuvas concentradas no inverno, seca no verão, tem temperaturas médias em torno de 25. Então, preste atenção. Se você pensar nas férias de julho e ir para o litoral do nordeste, a probabilidade de pegar chuva é grande. Muito bem, é grande, em função desse climograma que você está vendo. Olhe para esse agora. Nesse climograma, chove o ano inteiro. Porém, as chuvas são bem distribuídas, bem equilibradas. Eu tenho duas estações chuvasas com chuvas distribuídas por igual. A temperatura, se comparado com os outros climogramas, é a que mais cai. É a que tem o inverno mais rigoroso. Então, esse clima apresenta temperaturas que variam entre 17 e 19 graus à média. Mais baixa do Brasil, do Brasil de 20 para cima. Aí é mais baixa. O inverno pode apresentar neve, dependendo da área. Por exemplo, as áreas altas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No verão, as temperaturas não são tão elevadas. Estas chuvas bem distribuídas, temperaturas também bem distribuídas, propiciam nesta área uma grande amplitude térmica anual, devido à grande distância do Equador. Por hoje é só. Muito obrigado. 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 Obrigado.